Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha? Gente, hoje eu vou estar fazendo um sorvete de flocos, tá? Aqui eu vou estar utilizando 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, e eu vou usar também, gente, 4 colheres de granulado de chocolate, tá bom? Vamos colocar os 500 ml de leite aqui, ó. Vou bater na batedeira, viu gente? No tibé, vai bater no liquidificador, ó. Grande leite. Ó. Uma caixinha todinha, viu gente? Vamos ligar a batedeira aqui. Ó, gente, vocês batem com uns 10 minutos, tá? Vamos desligar aqui. Olha aí, e aqui vocês vêm e colocam aqui que eu vou colocar o granulado dentro da vasilha. Pera aí, só um minutinho. Ó, vocês colocam as 4 colheres, ó. Aqui vocês colocam as 4 colheres e granulado, gente, eu vou pôr mais um pouquinho, mais uma colher. As 5 colheres, tá? Ó, vai ficar bem... Agora eu vou levar o freezer, o congelador, umas 4, 5 horas, quando ele estiver pronto eu volto. Até já. Ficou pronto o nosso sorvete, gente. Eu fiz a noite, deixei de um dia pro outro, tá? Agora vamos provar. Olha. Olha que maravilha, gente. Hum. Hum, tá bem cremoso. Estão servidos? Hum. Hum, hum. Que delícia, gente. Façam, viu? Pra esse calor, ó. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo do canal Cléo Nunes. Fiquem todos com Deus, gente. Tchau.